Rainhas da Fala, falando de amor Amiga, tenho algo sério pra te falar Aconteceu do nada, eu não pude evitar Sei que não tem desculpa Eu nem sei como te contar Fala logo que suspense que você faz O que fez de tão grave pra tirar minha paz É só me dizer que tô acostumada com as coisas que me faz Primeiro me diz se vai me perdoar Fiz sem querer, sem pensar O cara que você tanto amou Ontem deu em cima de mim Me perdoa por favor Amiga, o cara que você tanto amou Ontem eu fiquei com ele Me perdoa por favor Não quero ouvir Sai daqui Sai daqui Você me traiu Me enganou Que amizade é essa que por pouco se desfez Pra ele foi tão fácil Pra ele foi tão fácil, só tentou uma vez Você nem pensou Você nem pensou que a mim Fiz sem querer, sem pensar Fiz sem querer, sem pensar Amiga, o cara que você tanto amou Amiga, o cara que você tanto amou A recepção não bate A recepção não bate Ensina a viver Ensina a viver Eu aprendi com você Você nem vem e implorar por perdão O cara que você tanto amou Ontem deu em cima de mim Me perdoa por favor Amiga, o cara que você tanto amou Ontem eu fiquei com ele Me perdoa por favor Eu não quero ouvir Sai daqui Você me traiu Me enganou Eu não quero ouvir Sai daqui Você me traiu Me enganou